Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, o que é que andam fazendo? Vendendo muito essa semana, vez para o dia dos namorados, né? E eu vim trazer aqui para vocês mais uma abertura de caixa e hoje é natura. O pedido mínimo que eu fiz, só para não cancelar meu cadastro, porque fazia muito tempo que não fazia por dia. E vamos ver o que foi que eu pedi, né? Surpresa, surpresa para vocês. Antes, se inscreva no canal, deixa aquele like maravilhoso, assina o sininho de notificação para vocês receberem o aviso dos próximos vídeos. E o meu canal está assim, quarentena, paradinho, não vai nem para frente, não para trás. Está bom desenvolver, está bom de crescer e eu conto com a ajuda de vocês, ok? Vamos lá, começando com sacolinha, comprei sacolas porque estava precisando e não tinha para resgate, né? Aí eu fui obrigada a comprar. Jogando aqui, pedi essa sacola, eu queria para ver, eu achei ela belíssima. E como a gente tem que pedir, né, para ajudar, pedi essa sacolinha. Só para dizer que não pedi nada. Aí vem os catálogos do ciclo 10. Vamos ver aqui. Minha Natura com essa consultora belíssima. Ó, deixa eu ver se eu vejo o nome dela aqui. Cátia Oliveira, consultora de beleza ouro de Cubatão, São Paulo. E é a capa com esse maravilhoso aqui e o essencial, né? Vamos ao ciclo 11, que veio. Consultora de beleza mais conectada. Suas vendas na palma da mão. Com a nova revista digital Natura, seus clientes podem fazer as compras com você pelo WhatsApp. É prático, rápido e fácil. Gisele Batista Brandão, consultora de beleza ouro de São Paulo. Olha, toda colorida, né, ela? E a capa, adivinha? Cereja e avelã. Que todos os anos nessa época, ele retorna, né? Aí, o kitinho, o kitzinho do tâmara e canela, que é o hidratante e o sabonete líquido. Vamos sentir o aroma, ver se cheira mesmo a canela. Tâmara, tâmara, tâmara. Ah, tâmara já sei, aquela frutinha amassadinha, laranjinha, que não tem cheiro de nada. Pelo menos as que eu já comi, eu não sentia cheiro, não. Vamos ver aqui, né? Cheiro insuável, agradável, mas não senti o cheiro da canela, não. Achei que o cheiro da canela tava mais evidente. Não tá. Tá cheirando mais é a madeira. Muito amadeirado. Tá mais pra tâmara do que pra canela. Pedi uma caixa de sabonete pra mamãe bebê. Na hora que eu fui fazer o pedido, o que tava de promoção era o mamãe bebê relaxante. Acho que é relaxante. Que é aquele lilásinho. Deixei lá o pedido guardadinho lá, esperando ver se eu queria mais alguma coisa. Quando eu fui fechar o pedido, o plano B estava esse. Pergunta se eu gostei. Pergunte. Eu... Amei, porque esse aqui eu vendo mais do que o outro. E o resto, pessoal, é só sabonete. Aquele combo lá de quatro sabonetes, quatro caixas de sabonete por cinquenta e tantos reais. Cinquenta e nove e noventa e nove, mais ou menos tava assim. Aproveitei e pedi. Acho que foi seis. Seis combos. Que é o... Amora e... Amora vermelha e jabuticaba. Próximo. Folhas de limão e graviola. Alecrim e sálvia. E... Claro, né? Não podia faltar. Adivinha? Qual que não pode faltar nessa época do ano? Ele... O cereja e o avelã. Pronto. Pedido... Meu pedido só foi esse. Porque o que me interessou mesmo foi só os sabonetes. Que eu fiz uma promoção aqui. E vendi bastante. Olha aqui pra mostrar pra vocês como é que tá aqui. O sabonete. Ó. Agora vou botar aqui vocês de novo. Espero que não dê problema. Beijo no coração de todos. Se inscreva no canal. Deixa aquele like maravilhoso. E até o próximo. Tchau.